Fala galera, tudo certo? Vou mostrar pra vocês mais de perto aí como é que ficou a moto depois que eu caí, né? O manete deu uma raspada, o cunho também e o espelho nenhum deles quebrou só deram uma raspada mesmo e arranharam, né? No mais aqui, protetor de carenagem que cumpriu bem o papel dele deu uma bela de uma raspada no chão, chegou a perder a tinta ele amassou, tá? Ele encostou na carenagem mas não o suficiente pra quebrar nem trincar nada da carenagem ele só encostou na carenagem, deu uma marcadinha mas o mais importante que pra mim, assim, ele cumpriu bem o papel dele é que ele não deixou quebrar a carenagem, que seria caro e também, pela posição que a moto caiu provavelmente se não tivesse o protetor, bateria essa parte aqui da carenagem, talvez até o farol da parte de carenagem e peças de reposição essas partes aqui são uma das mais caras essa frente aqui da moto então não ter pego isso foi bem importante ele deu uma bela de uma comida também nesse suporte aqui pro pé, né? pra viagem ele é bem útil tu abre ele aqui e põe o pé aqui é um descanso do pé, né? também não pegou nada, não pegou motor não pegou lateral, não pegou banco esse aqui é um suporte de ferramentas essa parte aqui do afastador das malas o suporte da mala aqui ele deu uma pegadinha de nada só um descascadinho no verniz aqui da tinta e uma pegadinha nessas borrachas nesses extensores que eu levo aqui cara, praticamente nada, né? aqui roda, bengala, paralama, nada pegou e uma coisa que é interessante que na verdade da outra vez eu caí e bati essa parte aqui do protetor dessa vez foi esse lado aqui, né? e da outra vez eu puxei aqui porque eu achei que ele tivesse amassado mas na verdade o que acontece é que essa parte aqui é aquela massa não é o protetor em si é a parte onde tu fixa ele que dá uma amassada, ele abre pro lado basicamente o que eu tenho que fazer pra desamassar ele é remover ele aí eu bato aqui e aquela parte ali volta pro lugar então é só isso que eu preciso fazer remover ele remover ele e bater aqui nessa base, né? pode ver que aqui serve a minha mão praticamente no espaço na distância, né? e aqui nem entra, ó tá encostado na carenagem então é só eu botar isso aqui no lugar arrumar esse pezinho aqui que ele nem tá abrindo, né? que é o descanso do pé ali e até porque esse protetor o protetor estando mais pra cá com o joelho aqui dependendo da frenagem que eu faço se o meu corpo vai um pouquinho pra frente ele bate aqui no protetor então o próximo passo eu tava só esperando melhorar da mão o próximo passo é colocar esse cara no lugar e aí tá 100% eu já andei na moto não alterou nada na pilotagem não amassou nada não entortou nada a moto não tá puxando pra nenhum lado diferente ela tá bem suja porque eu guardei ela sem dar banho e faz uns 3 meses que eu não lavo ela o máximo que eu tenho feito é mantido a a relação sempre lubrificada e o tanque cheio descobri também que eu perdi um parafuso aqui do paralama nem sei como depois eu vou ver pra pra comprar na Yamaha deve custar deve custar o peso de ouro parafuso na Yamaha é horrível de caro não sei porquê mas depois eu vou buscar pra pra comprar esse parafuso aí e a moto tá 100% depois que eu caí com ela eu já dei uma volta com ela já andei nela umas 3 vezes e tá 100% a motoca esses tempos eu tive que trocar bateria né mas ela tem ficado aí uma semana sem nem ligar bate arranque 100% e é isso aí gurizada pra quem perguntou aí e queria ver como é que ficou a moto tá aí eu me machuquei bem mais do que ela mas tá tudo certo então é isso gurizada até o próximo vídeo valeu fui